Salve Pombogira, Maria da Figueira Pombogira é Mojubá, Laruí Pombogira Salve suas forças, meus irmãos Se não é inscrito no canal, se inscreva Axé, salve suas forças O seu sorriso afastou meus inimigos Sua palavra retomou a minha fé A sua luz iluminou os meus caminhos A boa sorte que me deu foi Lucifer Aê, 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 Maria Figueira só trabalha pra vencer Aê, 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 Maria Figueira só trabalha pra vencer O seu sorriso afastou meus inimigos Sua palavra retomou a minha fé A sua luz iluminou os meus caminhos A boa sorte que me deu foi Lucifer Aê, 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 Maria Figueira só trabalha pra vencer Aí a Figueira só trabalha pra vencer